Um homem preso no distrito de Vale Verde, zona rural de Caratinga, ele confessou o assassinato do idoso de 68 anos, registrado na última segunda-feira. A ação criminosa vitimou o Luiz Gonçalves da Silva, de 68 anos, morador da cidade de Ipaba, no Vale do Aço. A Gisele Ferreira tem detalhes, mas desdobramentos desse caso, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Ontem nós falamos deste homicídio registrado em Vale Verde, Minas, distrito de Caratinga. O crime aconteceu nesta segunda-feira. A vítima foi o Luiz Gonçalves da Silva, de 68 anos. Durante as apurações sobre este crime, Nico, a polícia conseguiu informações anônimas de que a vítima estaria bebendo com uma outra pessoa. A polícia conseguiu chegar até essa pessoa com quem ele estava e um homem de 29 anos confessou que estava com a vítima, mas que havia saído pouco tempo antes do estabelecimento em que estava. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Caratinga, onde o crime será investigado. Só para as pessoas relembrarem, este crime foi descoberto na segunda-feira. A vítima, de acordo com testemunhas, gritava por socorro, perdia para não ser morto. Inclusive, chegou a ser encaminhado para um hospital, mas morreu a caminho da unidade hospitalar. Volto com você, Nico.